Vem para a Alma Citroën, olha só o que te espera, esse aqui é o C3, olha o design do carro, muito bacana né, uma atitude SUV, um carro bem tecnológico, com faróis em LED interior, muito espaçoso e o preço campeoníssimo a partir de quanto Gabi? A partir de R$ 69,990. E detalhe muito bacana, a pronta entrega para você aproveitar, traga o seu usado, aceita no negócio também e tem uma dica importante para você, vem versões PCD? Isso mesmo, esse veículo conta com versões para PCD e a Alma cuida de toda a documentação para você. Está esperando o que? É só fazer uma visita e conferir de pertinho, Castelo Branco? 1665, vem para a Alma.